Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns pela equipe estar aqui dentro do Parque da Oktoberfest, de contato direto com a comunidade, ouvindo as sugestões, colhendo os votos. Eu quero dizer que tudo aquilo que a gente puder fazer de forma democrática, participativa, tem muito mais base, tem muito mais raízes, e isso com certeza vai fazer com que no futuro nós tenhamos muito mais gente consciente, dirigindo de maneira defensiva e acontecendo certamente muito menos acidentes de trânsito com vítimas fatais, que hoje é um grande problema que nós temos.